A explosão da torcida rubro-negra no Ascioli no último sábado foi o último ato de uma campanha difícil, duvidosa até. O Dragão foi um dos piores times da primeira fase da Série B deste ano. Reagiu muito forte no segundo turno, mas na última rodada precisava vencer o Guarani, como de fato venceu, e ainda torcer por derrotas improváveis do Juventude ou do Vila Nova. O time de Caxias ganhou e fechou uma porta, mas o Vila perdeu para o Lanterna do Campeonato em Natal e abriu caminho para o quarto acesso do time de Campinas à nata do futebol brasileiro, a Série A. Não é pouca coisa. O Brasileirão pode ser considerado o maior campeonato de futebol do mundo. A história antiga do Atlético sempre apontou para um futuro promissor. Foi o primeiro time de Goiânia, o primeiro campeão, o primeiro a ter o próprio estádio, o primeiro a revelar jogadores para o futebol nacional e para a seleção brasileira, e o primeiro a fazer um jogo internacional. Passou mais de 30 anos no topo do esporte goiano. O grande rival era o Goiânia, um ano mais novo. Até que Goiás e Vila Nova surgissem no cenário a partir do fim da década de 1960, começo de 70. Os dois caçulas ganharam quase tudo a partir daí e se consagraram como as maiores torcidas e maiores expressões do futebol goiano. O Goiás ganhou 28 títulos do campeonato estadual. O Vila, 15. O time esmeraldino participou mais de 30 vezes dos campeonatos da elite do futebol brasileiro. Chegou a disputar, e bem, uma Libertadores. Gestores desastrados quase acabam com o Atlético e com o Goiânia. Definharam tanto que por pouco não desaparecem. Os títulos sumiram. O rubro negro passou 19 anos sem uma taça. Chegou a ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato goiano. O glorioso estádio Antônio Ascioli acabou abandonado. Uma parte foi até demolida. Parecia o fim. A partir de 2005, o dragão renasce das próprias cinzas. Gestões mais comprometidas e competentes recuperaram o Ascioli. O clube foi todo reestruturado. E o time deu respostas em campo. De 2007 para cá, o Atlético ganhou o campeonato goiano oito vezes. Saiu da série C do brasileiro para vencer a B uma vez. E classificar outras três para a série A em temporadas, craques e times memoráveis. Também fez boas campanhas na Copa Sul-Americana. E passou a lotar o Ascioli em praticamente todo o jogo. Ainda é a terceira torcida de Goiás. Mas a que mais cresce na capital. O velho e charmoso estádio da Campininha já é pequeno para caber as glórias e a euforia rubro-negras. Eadsão é pequeno para ontem na Copa Sul-Americana. E as gallões existem coisas. E a época da capital. E a América do Brasil é como umaаются ou uma queda simples? E aí E aí E aí E aí Obrigado.